Meu filho quantas vezes desespero te parou Dizendo não tem jeito, o meu sonho se acabou Achou que eu não sabia da tristeza que havia em seu peito Mas, todas as vezes que orava, o teu choro eu contemplava E agora, te entrego a sua vitória Vou mudar sua história Vou trazer a memória Vou realizar os sonhos que não se realizou Vou mudar sua vida Vou curar as feridas Vou te exaltar em meio a quem te humilhou Meu filho quantas vezes desespero te parou Dizendo não tem jeito, o meu sonho se acabou Achou que eu não sabia da tristeza que havia em seu peito Mas, todas as vezes que orava, o teu choro eu contemplava E agora, te entrego a sua vitória Vou mudar sua história Vou trazer a memória Vou realizar os sonhos que não se realizou Vou mudar sua vida Vou mudar sua vida Vou curar as feridas Vou te exaltar em meio a quem te humilhou Vou mudar sua vida Vou mudar sua história Vou trazer a memória Vou realizar os sonhos que não se realizou Vou mudar sua vida Vou curar as feridas Vou curar as feridas Vou te exaltar em meio a quem te humilhou Te exaltar em meio a quem te humilhou Te exaltar em meio a quem te humilhou Obrigado.